No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma fórmula capaz de resolver qualquer problema financeiro de qualquer pessoa, independente da situação financeira que ela está enfrentando agora. Então me acompanha que vai valer muito a pena. Eu sou Maera Xavier e a minha missão é te ajudar a viver uma vida além dos boletos. Então se esse é teu objetivo, é ter uma vida além, realizar as coisas que você deseja, tá chegando agora aqui no canal, pelo amor de Deus, clica nesse botão vermelhinho que tem aqui, ativa as notificações pra que cada vídeo novo você seja avisado e vem aqui pra beber na fonte toda essa informação que vai te enriquecer. Gente, pra começar, um alerta aqui. Esse vídeo não é oferta de dinheiro fácil. Se você está buscando atalhos pra enriquecer, se você está buscando algumas coisas aí facilitadoras, desculpa te informar, esse não é um vídeo que vai te ajudar. Aqui a gente trabalha com realidade e eu venho aqui pra simplificar essa jornada de enriquecimento com algumas técnicas e fórmulas. O que eu vou mostrar aqui hoje, que eu estou aplicando na minha vida e colhendo resultados significativos. Então eu quero compartilhar com você porque eu sei que está fazendo sentido e que funciona. Quais são as vantagens dessa técnica? Depois de você aprender, ninguém jamais vai te tirar essa habilidade desenvolvida. Ela é a prova de crise econômica e política. Você nunca mais vai ficar sem dinheiro depois de aprender e aplicá-la. Com ela você vai ganhar autonomia, liberdade, segurança e tranquilidade financeira. Ou seja, o que eu vou te mostrar aqui é a fórmula de como que você vai aprender a fazer dinheiro, independente de um emprego, de um empregador. Você até pode ter o seu emprego e querer crescer na vida executiva, mas qualquer imprevisto que tenha, você aplica a fórmula e não passa aperto financeiro. Bom, deixa eu começar explicando a fórmula. Bom, sabe aquelas pessoas que você olha e diz assim, é sorte, é talento, e acredita que pra elas coisas são tão fáceis e muito mais fáceis do que pra você? Pois é, eu tenho certeza, eu posso te garantir que essa pessoa aplica a fórmula. E a partir de agora que você vai ter conhecimento da fórmula, eu quero que você comece a observar isso nas pessoas de sucesso, nas pessoas que você admira ou que você vê como padrão de sucesso. Primeiro passo da fórmula é desenvolver um networking. Eu falei nesse vídeo aqui que eu queria trazer mais informações sobre isso, sobre essa técnica, né, que é fazer networking. E eu pretendo, a partir de agora, começar a investir realmente nesses conteúdos. Gente, é a porta dessa fórmula, é você começar a desenvolver a sua rede de contatos. E aí você deve estar aí pensando, ai, mãe, isso já não é pra mim, já vou embora, não faz sentido, eu não sou bom, não sou boa nisso. Calma, eu tenho que te dizer e te acalmar que, gente, eu não era boa nisso também. E é uma habilidade, a gente acaba desenvolvendo com técnicas. Como tudo que a gente começa na vida não nasceu sabendo, pensa em qualquer coisa aí, eu gosto muito de dar o exemplo de dirigir um carro. Se você aprendeu a dirigir um carro, gente, isso vai ficar muito claro na tua cabeça. É o seguinte, quando você pegou um carro pela primeira vez e viu aquela mudança aqui do lado, os pedais, arrumar os espelhos, a direção e teve que fazer a sua prova de habilitação, o sentimento que você teve, e eu posso garantir que parecido com isso você sentiu, foi assim, eu nunca vou dar conta de dirigir, porque é muita coisa pra eu pensar. Quando a gente começa a desenvolver uma nova habilidade, parece muito mais difícil no começo, porque é novo, tudo é muito novo, mas quando trabalhado, exercitado, se torna algo fácil. E você vai errar muito antes disso. Quantas vezes você apagou o carro? Quantas vezes você deu uma raspadinha aí na calçada? Não sei você, eu foram algumas, viu? E depois disso, você dominou essa técnica. E o networking é exatamente isso. Então nos conteúdos que a gente vai ter aqui, e eu tenho uma surpresinha no final do vídeo que já vai te ajudar pra você ficar um pouquinho mais calma e tranquila, você vai começar a aplicar algumas técnicas, você vai seguir alguns passos, orientações, e você vai começar a colocar isso em prática e desenvolver o seu network. Então já comece também a pesquisar sobre isso, estudar mais sobre isso, e comece a se testar. Mesmo que em algum momento não saia com os resultados que você pensou, que você achou que não saiu bem, não conseguiu aquilo que você tinha de expectativa e tudo mais, então pra começar, essa fórmula é importante também você não ter expectativas, se permitir, isso vai ser bem importante. Um evento, pelo menos uma pessoa pra você conversar, comece aos poucos, vai se conhecendo, vai entendendo, mas principalmente, conheça as suas habilidades, tenha autoconfiança no que você vai falar, então separe alguma coisa ali que você quer apresentar. Você vai apresentar um projeto, você vai apresentar um negócio, você vai apresentar uma habilidade sua, um talento, independente do que você for fazer, tenha um objetivo claro na hora de ir naquele evento e a pessoa que você vai abordar. Vamos começar por aí? Mas peraí, a surpresinha vai te ajudar, calma. Segundo passo dessa fórmula é você vender. Ah, e agora sim, já perdi metade do povo que tava assistindo esse vídeo. Só de falar em vendas o povo já sai correndo assustado. Bom, eu espero que você ainda esteja aqui. Tá aqui? Bacana, então vamos continuar, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal. Não é assustador quanto você pensa, gente. É muito mais assustador aqui na nossa cabeça do que a vida real. E vender é pra todo mundo. Você não precisa trabalhar diretamente com comércio pra vender, e essa habilidade é fundamental pra que você aprenda a fazer dinheiro. E a gente vende o tempo inteiro. Quantas vezes aí você indicou pra um amigo, pra um familiar, uma loja, uma roupa, um serviço, um profissional que pra você funcionou, que pra você foi interessante, que pra você resolveu um problema? Pois é, você tá vendendo uma ideia. Dentro de casa, negociando com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, vendendo as suas opiniões pra fazer um convite, pra fazer uma proposta, você já está vendendo. Gente, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você tem que vender as suas habilidades. Você vai conversar com uma amiga e convidar ela pra ir pra um lugar, pra que vocês possam ir no café que você quer. Você vende essa ideia. Você está vendendo o tempo inteiro. Por que não canalizar uma energia para você ganhar dinheiro com isso? Gente, existem técnicas, como eu falei aqui, do primeiro passo, que é o networking. Vendas também é treinável. Você não precisa ter nascido com talento. Você não precisa se considerar um vendedor agora. Mas você pode sim se tornar um grande vendedor, se você assim quiser. E com isso, ganhar muito dinheiro. E quando a gente fala de vendedor, a gente tem uma imagem muito pesada. Aqui no Brasil, na sociedade, a gente acabou colocando o vendedor como algo ruim. Mas como eu acabei de falar, todo mundo está vendendo. E a gente precisa vender o tempo inteiro. Só que existe o jeito certo de vender, né? Aquele que a gente não vai ser chato, aquele que a gente não vai enganar. Então vem muito mais do caráter da pessoa que está vendendo, do que de fato o vendedor não ser uma pessoa legal. Então, calma aí, que eu ainda vou te ajudar mais, tá? Terceira parte desta fórmula vem de negociação. Também a outra habilidade, que como todas que eu estou falando aqui, você pode desenvolver, é treinável. E vai te ajudar a fazer esse combo completo aqui, pra ganhar ainda mais dinheiro e controlar completamente a sua vida financeira. A partir desta fórmula, você vai aprender a fazer dinheiro. E aí, com o networking, você consegue parceiros, você consegue potenciais clientes, você consegue potenciais sócios, de repente, se você precisar pro seu negócio. Com as vendas, você consegue vender os seus produtos, os seus serviços, o seu trabalho. A sua promoção pode vir disso. E negociação, você para de perder ou se sentir sempre em desvantagem na hora de negociar alguma coisa. Tá querendo negociar um aumento de salário? Tá querendo negociar alguma coisa dentro de casa, no seu relacionamento? Ou até mesmo os contratos do seu trabalho? Vai começar a fazer a sua loja? Você precisa negociar o tempo inteiro com fornecedor, com familiar, com chefe, com colegas, com amigos. Gente, todas essas três habilidades que eu mostrei aqui pra vocês são treináveis e você consegue encontrar imediatamente técnicas que vão te ajudar a colocar isso em prática e começar já. Isso você vai desenvolver, pode ser de forma autônoma, pesquisando aqui na internet, fazendo busca, essas coisas assim. E aplicando entre erros e acertos aí, como eu falei pra vocês, que tudo que a gente começa novo tem grandes chances da gente errar bastante, mas é na persistência que a gente consegue vencer. Mas é assim, a mãe não traz uma fórmula aqui e deixa vocês se virarem com tudo isso, né? Eu preparei a surpresinha que eu falei aqui pra vocês, que vai ajudar muito, muito, se você se interessou nessa fórmula de seguir esses passos, entender as técnicas que você vai ter que aplicar pra começar a criar essa autonomia financeira. Então o que você vai fazer? Baixar um e-book aqui com alguns passos que vão te mostrar como que você consegue aplicar essa fórmula e já começar a desenvolver essas habilidades que vão com certeza te ajudar a ganhar muito mais dinheiro. E gente, fique atento aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like se você gostou desse conteúdo, porque eu pretendo trazer mais informações sobre essas técnicas, sobre essa fórmula aqui mesmo e principalmente te mostrar como isso tem funcionado na minha vida. Então o que você achou? Comenta aqui embaixo se você se interessa mais por esse assunto, o que você achou dessa fórmula. E vamos aprofundar mais esse assunto pra que você de fato consiga aplicar e ainda em 2020 ganhar muito dinheiro? Eu quero que você ganhe autonomia financeira pra realizar todos os seus objetivos e que a vida deixe de ser só pagar boletos. E aí, gostou? Clique aqui no e-book, não deixe de baixar e aproveitar pra aprender tudo isso que vai te enriquecer. Um beijo, tchau, tchau! E aí, gostou?